A cor da calcinha que Juliette usou no Réveillon passado continua rendendo assunto, pautando sites especializados em celebridades, jornais e revistas. Nem o encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo, deixou passar a oportunidade de discutir o tema. Afinal de contas, a anônima de 31 de dezembro de 2020 chegou a este 31 de dezembro de 2021 com um patrimônio material e imaterial invejável para qualquer mortal. De pouco mais de 3 mil seguidores, a Paraibana encerra este ano com muito mais do que 33 milhões, só no Instagram. E Dindim, aí entra no campo da especulação, mas é seguro afirmar que é muito, tudo merecido. Um negócio para render essa história dessa calcinha bege. Minha gente, a gente usa muito calcinha bege quando usa roupa clara para não marcar, minha gente. Isso é normal, todo mundo usa, pelo amor de Deus. Mas está muito engraçado, eu estou achando o máximo.